E aí, Jujubas! Hoje eu trouxe pra vocês uma maquiagem bem simples, que eu adoro fazer no meu dia a dia, com tons de marrom, mas que fica muito elegante e dá pra ser usado em qualquer ocasião. Bora lá aprender? Então, eu já fiz a minha pele e apliquei um pouquinho de corretivo nas pálpebras também. E agora a gente vai aplicar um pouquinho de pó translúcido aqui embaixo nas olheiras, pra evitar que a gente suje a pele. Se cair qualquer sujeirinha aqui, é só passar o pincel vassourinha e tudo se resolve, tá? E agora a gente vai começar a construir as camadas da nossa sombra. Vamos começar com um marronzinho bem claro, esse aqui tem um tonzinho de telha mais avermelhado. E a gente vai aplicar ele com um pincel bem fofo de esfumar, esse aqui é o pincel número 15 da Vult. E a gente começa aplicando essa sombra aqui no côncavo e vai subindo com ela em direção à ponta da sobrancelha, assim. Primeiramente vai ficar bem sutil a sombra mesmo, que é só pra fazer um fundinho pras nossas transições que vão vir agora. E agora na sequência a gente vai aplicar um marrom mais escuro aqui no canto externo do côncavo, puxando aqui pro cantinho da sobrancelha também. A nossa sombra no final vai dar uma impressão de diagonal, assim. Ok, depois do marrom a gente vem na sequência com a sombrinha preta. E eu vou aplicar bem, bem pouquinho dessa sombra primeiro, pro preto não tomar conta do nosso olho aqui. Então aplica um pouquinho de preto, esfuma, se precisar aplica mais. E agora chegou a hora do delineado, eu vou usar o delineador em gel da MAC e fazer um delineado bem grosso no final. E no comecinho vai ser um pouquinho mais fino. E pode ficar tranquila que aqui no canal já tem vídeo ensinando como fazer o delineado de gatinho perfeito. Ok, delineado pronto. E agora a gente vai pra parte inferior dos olhos. Vamos começar aplicando um pouquinho de primer aqui nessa área inferior pra sombra pegar bem, ficar bem pigmentada. E na bordinha desse primer eu vou aplicar um pouquinho de pó translúcido só pra ficar mais fácil de esfumar. Agora eu volto com aquele primeiro marrom que a gente usou na nossa sombra. Com o pincel chanfrado eu aplico bem rente a raiz dos cílios. E com o pincel lápis é só esfumando agora essa sombra que ficou bem marcada. Com o pincel de certas bem densas a gente vai usar o segundo marrom que a gente usou, que é o marrom médio. E vou aplicar aqui na área exterior dos olhos pra dar uma profundidade a mais pro nosso olhar. E prontinho. Agora pra terminar a sombra aqui na parte de cima dos olhos eu vou aplicar um pouquinho desse pigmento da MAC só pra dar um brilho, uma cintilância. Eu aplico ele com um pincel de certas sintéticas. Aplico aqui na pálpebra. E se você quiser mais brilho, que a sombra fique mais pigmentada é só dar uma olhadinha com esse spray da NYX que ele deixa a sombra bem mais pigmentada, bem mais brilhosa. E eu vou dar uma iluminada aqui nesse cantinho da lágrima com esse iluminador da Anastácia. Eu molho ele também pra ficar bem pigmentado. E partiu os cílios. Hoje a gente vai usar cílios postiços e antes dos cílios postiços eu gosto sempre de passar uma camadinha bem leve de máscara mesmo. Então eu aplico uma camadinha bem de leve em cima e embaixo e venho na sequência colando os cílios postiços. E é claro que aqui no canal também já tem vídeo ensinando como colar cílios postiços, tá? Um pouquinho de delineador aqui na raiz dos cílios pra cobrir a cola. E agora pro batom eu escolhi esse tom de caputino que ele tem um acabamento que não é mate. Ele tem um brilhinho ali, mas é um brilho discreto. Eu gosto bastante desse acabamento. E achei que deu um tchan pra essa maquiagem também. E tá pronta a nossa maquiagem de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você gostou muito, 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 já sabe, né? Deixa aquele like e se inscreva aqui no canal pra receber mais vídeos incríveis. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!